Eu trouxe de uma árvore caída Essa muda de catacétum Pensando que era uma só E agora ela está florindo Duas hastes diferentes E parece que cada uma vai dar uma flor diferente da outra Olha como é a diferença delas agora Uma parece um chapéuzinho Parece um chapéuzinho de frade daqueles antigos E a outra essa aqui Parece que vai dar as florezinhas amareladas Daqui mais um dia eu venho mostrar como ficou E ainda tem outro botinho bem aqui Que está nascendo agora Vamos ver se a outra é diferente Ela gostou aqui do tronco da coqueira Aliás o catacétum adora Os tronco de coqueira Ela se alimenta daí com muita facilidade E a minha árvore está satisfeita com isso Porque ela gosta de ter enfeite no seu tronco Eu vou voltar a filmar aqui Para fazer um videozinho Para quem gosta da natureza Assiste E a minha árvore está satisfeita com a coroa E a minha árvore está se alimentando E a sua árvore está se alimentando E a sua árvore está se alimentando Vamos lá. 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 E a minha catacétum está florida com dois tipos de flores diferentes. Tem essa daqui e essa de cima, que é o chapéuzinho que eu estou puxando. Está bem bonita. E elas são tudo da mesma torceira ali, isso eu não sabia não. E tem uma outra aqui. E tem uma outra aqui que ainda vai abrir. E ela está aqui. 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 E ela é aqui. E ela está aqui. Amém. Amém.